E começamos a nossa semana assim, rapaziada. Segunda-feira, olha a vista que nós temos aqui. Nós estamos na praia de Jatiuca. Aí tem Jatiuca aqui, tem Ponta Verde e Pajussara mais ao fundo. Então, você começa o dia assim, ó. Tá ruim pra você? Nós vamos dar uma esticada até a praia do Gunga e outras praias. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um carro aqui na localiza, que a gente já tem um cadastro aqui, não tivemos problema nenhum até hoje. E nós vamos pegar um carro pra seguir, pra ter um pouquinho mais de liberdade, de manobra, pra ficar o tempo que a gente quiser, pra ficar muito engessado se fizer a contratação por uma empresa de turismo, tá? Isso é uma excepcionalidade. Normalmente a gente pede o apoio pro pessoal da área, pessoal nativo, já pega as empresas e tal. Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer uma locação pra fazer dois dias, porque nós temos litoral sul e litoral norte. São totalmente distintos, a gente vai pegar esse carro pra ficar mais fácil os deslocamentos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza? Beleza? Bom, dizem que o paraíso é logo ali Então vamos ver se é isso mesmo E se der tempo a gente dá uma passada aqui Depois no mirante do Gunga, que disseram que é muito interessante também Ó, o paraíso também tem estrada de terra, hein Tudo bem, amigo? Boa tarde Bom dia Aqui liberado? O tempo liberado aqui? Isso, o dia todo, até 100 dias paga Beleza, obrigado Obrigado Bom trabalho, irmão Então é isso, 20 pratas Até as 18 horas você está estacionado aqui à vontade Beleza? Então vamos lá Rapaziada, olha só Nós estamos vindo numa segunda-feira aqui Exatamente para evitar muvuca Para evitar aglomeração e tudo mais Para curtir um pouquinho com mais tranquilidade E na chegada aqui, ó Olha a quantidade de ônibus Que tem aqui É, é segunda-feira É, é segunda-feira, mas é o turismo se mexendo devagarinho Bem aos pouquinhos As coisas estão acontecendo É segunda-feira, rapaziada Aqui não é sextou não, aqui é segundou Vambora Olha a quantidade de gente aqui Ó Vambora Podemos falar nada de ninguém Não temos esse direito Nós também estamos aqui E vamos curtir também Então, vambora, vambora É isso É, acho que a galera pensou do mesmo jeito que nós aí Vamos na segunda-feira Aqui vai ter pouca gente Só que aqui é Segundou, terçou, quartou, quintou Até o sextou também Aqui vale tudo, o tempo todo Aqui é só o ano todo E não tem dia ruim E não tem dia ruim Então, vamos aproveitar ao máximo possível E aí, já veio na Praia do Bunga? O que você achou daqui? Mas deu pra ver que a água é simplesmente espetacular Pelo menos no visual, vamos ver agora Olha, parece ser linda Uma das mais bonitas Sempre tem um chuveirinho pra você tirar Isso, de água doce pra tirar o sal Não tem um chuveirinho pra você tirar o sal Não tem um chuveirinho pra você tirar o sal Não tem um chuveirinho pra você tirar o sal E esse mar azul aqui Eita que é muito bonito aqui Muito bonito mesmo Vamos dar um tibom já já na água aqui também Bora Lá vai o peixinho Ele gosta muito de água Olha a transparência dessa água É muito show É muito show Olha a transparência dessa água Olha a transparência dessa água Olha a transparência dessa água Aqui tem tudo pra todos os gostos É só ter bala na agulha Se tiver dinheiro pra bancar Você brinca de qualquer coisa aqui Nós vamos ficar só tomando banho É isso Rapaz, que... Olha a transparência da água É coisa absurda Maravilhoso 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 é hora de passar mal hora comer um acarajé como é teu nome parceiro? Anderson. Chegou Anderson aqui. Vamos provar aqui ó, um acarajé diferente com pimenta. Como é seu nome? Daniele. É isso rapaziada, vamos provar o acarajé deles aqui que é diferente do acarajé baiano. O acarajé daqui não tem batapá e nem o quiabo, camarão e vinagrete. Vamos provar. Bora, 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 bora pra água, bora pra água. Bora pra água, 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 bora pra água. Curtindo, 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 curtindo. E olha pessoal, o cardápio foi um dos lugares mais encantos que nós já vimos aqui. Elas são açúcar também, muito bom. Tem uma porção de acarajé que é uma delícia, seis por trinta reais. Nossa, então assim ó, tá muito bom. Das praias que a gente tenha andado por aí, essa foi a mais barata, por incrível que pareça. Muito bom. É isso, vambora. Esse é o pessoal que vem na praia, não molha o cabelo, ó. Você sabe né, que o meu cabelo é uma figura rara. Daqui a pouco ele vai tá assim ó, enorme. Sabe, tem pessoas que me perguntaram, aquele tu não prende o cabelo? Não dá, meu cabelo é muito fino. E ele fica assim, uma espiga de milha, assim, azul. Fica show. Aí por isso que não molha. É, daqui a pouco vai tá... Mas é isso, é praia. Ninguém tá preocupado com ninguém não, nós estamos preocupados só com a gente. Vamos embora. Vamos, vamos curtir. Eu sei que a gente tá sendo redundante em falar isso aí, falar e falar, mas fica a dica, não só minha, como a gente recebeu muita indicação pra vir aqui na praia do Gunga. E olha, é tudo que falaram, realmente, eu acho que quem vem a Maceió, não pode deixar de dar uma chegada aqui na praia do Gunga. Venha e diga você mesmo, se eu tô falando alguma asneira. Mas ó, fica a dica. Rank 670 fala, praia do Gunga, 10. Rank 670 fala, praia do Gunga, 10. Vem com a gente, cara. Vem com os velhinhos se amarram na brincadeira. Então vem com a gente, vamos curtir. Olha aí, olha aí, é isso que a gente quer. A gente quer sofrer assim, ó. Vem sofrer com a gente, cara. Vem sofrer com a gente, bora. Vem sofrer com a gente, cara. Vem sofrer com a gente, cara. Vem sofrer com a gente, cara. Tchau. Tchau. Tchau.